Cristo Senhor O meu viver E sou assim Descanso terei Se terei paz Paz em meu viver E mostrarei Aos meus irmãos Que és Deus Ah, Senhor, não resisti Enfraqueceu-se o meu ser Eu não vigiei E contra Ti peguei Ah, Senhor, como é ruim Não Te sentir É qual morrer Senhor, estou sem Ti Preciso de perdão Cristo Senhor Devolvo a Ti Todo o meu ser Alme, espírito e corpo Pra controlar O meu viver E só assim Descanso terei Se terei paz Mas, mas em meu viver E mostrarei Aos meus irmãos Que és Deus Ah, Senhor, eu renasci Me perdoaste Revivi Pra não mais pecar Senhor, eu renasci Senhor, eu renasci Ah, Senhor, eu já venci Venci o mal Que havia em mim Senhor, eu renasci Sim, renasci Pra Ti Cristo Senhor Cristo Senhor Devolvo a Ti Todo o meu ser Ao Espírito Ao Espírito E corpo E corpo Pra controlar O meu viver E só assim Descanso tereis Sem terem paz Paz em meu viver E mostrarei Aos meus irmãos Que és Deus Cristo Senhor Cristo Senhor